Aí, guys, digita aí CUPOMGOD, exatamente como tá escrito aqui em cima. E a rapaziada que está ao vivo aqui na Twitch nesse exato momento vai concorrer a 100 dólares no CSGO.net. Oi, sorteei. Vamos ver quem vai ser o grande vencedor. E fechou? Ou André? André? André Lucas Souza. Ele deu sub a 14 minutos. Ele deu sub a 14 minutos e ganhou o sorteio. Foi o primeiro sub que ele deu no canal, velho. Ele não tem muita coisa, então vamos em busca da faquinha pra ele. Vamos ver se pelo menos ele joga CS. 4 mil horas. E ele fez o curso básico do CS também. God, God, God. Vamos lá, vamos depositar aqui na conta dele usando o cupom GOD. É claro, 40% de bônus a pagar a tela de 100 dólares. E além disso, você usando o cupom GOD participa também do sorteio mensal. O sorteio mensal pra quem usar o cupom GOD, que vai ser realizado agora no começo de maio, serão 10 talons knives, ok? 10 facas talons, velho. No valor de 15 mil reais. Então se você ainda não está participando, você tá dando molinho, velho. Você tá dando mole, tá dando mole, velho. Não tá participando ainda. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. É um ticket pra ganhar. Depósito com sucesso. 140 dólares na conta dele. Agora a gente vai em busca de uma faquinha pra ele, velho. E a gente tem que ir numa faquinha, ok. Mas não pode também meter ele o louco, saca? E a gente não tem uma banca tão alta pra chegar numa faca de 500, 600 dólares. Então a gente vem aqui, ó, de pouquinho em pouquinho uma faca interessante. Tipo essa navaja Casey Harden. Se vier com uma quantidade de azul legal, GG. Vamos uma vez na navaja e uma vez na shadow, que as duas são legais. Será que é possível a gente ganhar com 1% na conta do inscrito, velho? Seria muito legal. Ai, meu Deus, eu sei. Meu Deus, eu tô quase infartando. Eu também, velho. Até o momento a gente só gastou o bônus, tá vendo? A gente ainda não chegou nos 100 dólares que realmente depositamos. Aqui, ó, eu vou jogar 2% agora. Tá. Será que uns 5% é muita doideira? 6%... São 6%, velho. Tá, tá. Se a gente chegar, tipo, aqui no 7, já tá legal. 7% já tá legal, velho. Voltei pra 5%, velho. Vamos só dar uma olhada na onde parou as últimas 10 tentativas. Só pra gente ter uma noçãozinha do que que tá acontecendo. Velho, a hora que a gente diminuiu pra 5%, se a gente tivesse ido com 7% tinha vindo. Caralho, que zica, velho. Não, guys, aqui é os cobaias, entendeu? A gente vai em busca do lucro alto, tá ligado? Quem gosta de estar aqui pra ganhar tem que estar ligeiro e sabe que pode perder. E aqui nós é louco. Aqui é os famosos cobaias. Ou você ganha um bagulho pico ou você não ganha nada, entendeu? Eu confio. O André falou que confia. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Fé em Deus. Puta que pariu! Brasil! Vai chat, é isso! Empurra! 5% viria! Mas é isso, ex! E ela não tá disponível. Que pena! A gente pode pegar qualquer uma dessas outras facas aqui. Ô, André, escolhe qualquer uma dessas outras facas aqui, que são muitas opções, que você tem interesse. E parabéns, papi! Chama! É o cupom GODI! Cupom GODI! 40% de bônus! Puta que pariu! O André tá feliz, velho. Pega a Flip Tiger Tooth aí pra mim. O André quer a Flip Tiger Tooth. E agora, vamos tentar aqui. Só de bobeira, velho. Só de bobeira. 18%. Saiu de faca e luva! Faca e luva, papi! Tu chama! Nu! Por que eu não tentei alguma coisa absurda com o que restou, velho? Aqui, se a gente tivesse tentado, sei lá, uma... Porra, uma de mil dólares. Se a gente tivesse virado aqui, porra, uma... Butterfly Freehand e tivesse jogado 10 dólares, com certeza ia dar mais de 1%. O que a gente pegaria? Depositamos 100 dólares na conta do inscrito e tiramos 355 dólares, velho. Valeu, papi! Então, o André Lucas tá feliz demais. Feliz demais, demais, demais. Lembrando, guys, cupom GODI, 40% de bônus. O bom de usar o cupom, guys, é que a gente conseguiu tentar várias vezes. Várias vezes, várias vezes, várias vezes, gastando só o bônus. Aí a gente começou a entrar no saldo e aí eu decidi, mano. Meteu louco. É isso, deu bom. Agora só vamos esperar chegar as skinzinhas dele. Inclusive, já chegou uma. A faquinha. Nova de fábrica StatPenis, irmão. StatTrek. Falei errado. StatTrek. Nova de fábrica StatTrek e vale a bagatela de 1.862 reais. Mano, vamos ver essa flipzinha dele. Lá dentro del juego. Ó, 0.01. Praticamente 0.09. Olha isso, velho. Mano, essa faquinha Tiger Tooth é muito louca, né, mano? Skin Tiger Tooth, em geral, é muito top. Fala aí. Fala aí no chat, Andrezão. Você está feliz, Andrezão? Tô pra caralho. Você já teve faca, André? Não, eu nunca tive. Mano, a primeira faca dele. Era um sonho seu ter faca? Você tem 4 mil horas de CS. Com certeza, né? Seu sonho era ter uma faquinha, né, velho? Com certeza. Caralho. Mano, ele deve estar muito feliz. E isso me deixa feliz pra caralho, tá maluco? Tem esse ponto aí que o grego do Cupom God falou aí. Além dessa faca e dessa luva, ele ainda vai ter a chance de ganhar o sorteio mensal das 10 talons. Eu depositei 100 dólares na conta dele, então ele vai ter 100 chances de ganhar 100 tickets. Ele está bem posicionado no sorteio também, velho. E ó, a luvinha chegou. Testado em cão. 305 reais. Se contar o que a gente depositou, que pra ele foi lucro puro, né? 2.167 reais de lucro pro inscrito. Agora vamos ver a luvinha dentro do jogo, só pra, né? Porra. É uma luva que tipo, ah, é bonita, Saulão. Não é bonita, mas é uma luva, porra. É uma luva. Tá God demais. Parabéns, viu, Papito? Parabéns. E lembrando, quem quiser entrar no csgo.net, utilize o cupom GODI que você ganha 40% de bônus. E ainda participa do sorteio mensal das 10 facas talons. Fechou? Cada dólar que você depositar é um ticket no sorteio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho